E fala galera, tamo aqui no... AAAAAAAA! Era meu, era meu! Tamo aqui no Black Ops fazendo uma homenagem a essa Simpid 3 que lançou. E tamo aqui, a gente combinou de só jogar de faca. Não vale arma, não vale nada. Tô aqui eu e o Justino, fala aí Justino. Sou eu, sou eu, Justino e eu. E o tio Zé, fala aí tio Zé. Tio Zé é aqui. Não, isso é o Justino. Mas aí, vamo ver como é que vai rolar esse gameplay aqui que tá bem divertido. É que eu cansei, meu mulher cansa só e eu queria correr. É muito ruim cara. Que lindo, eu peguei mano, eu peguei. Isso foi muito seco. Vocês mais, cara, na faca! Foi level 30, mano. Mano, tô muito louco. É muito louco jogar de faca, cara. Silêncio do assassino. Silêncio do assassino. Silêncio do assassino. Silêncio do assassino. Eu morri só porque eu te veio oi. Quando ele fica quieto, mano. É porque vai vir alguma merda. Silêncio do assassino. Realmente. Aqui, tio Zé, tio Zé. Por trás, por trás, tio Zé. Por trás, tio Zé. Uh, matei aqui ó. Aqui ó, aqui ó. Um aqui, um aqui. Vai, corre boneco. O ruim é quando você perde a... A estamina. Ele é muito gordo. Ele é obeso, coitado. Meu obeso. Não sei lá, eu perdi a estamina, cara. Tava caçando um cara e não deu. Eu queria saber dar esses gritinhos muito loucos. Ah, meu carrinho caiu lá embaixo. Explodiu. Mano. Ah, só pra falar uma coisa pra galera. Eu consegui Stealth Shopping só de faca, mano. E tipo, Justino não para de conseguir carrinho. É muito louco jogar de faca. Melhor coisa que tem. É, realmente. Pula. Deixa eu ver. Ali ó. Já vi. Já vi minha vítima. Ah, merda. Ei. Puts, morri mano. Que merda. Ah, merda. 8 barra 1 na faca. É. 8 barra 1, cara. Vocês já descobriram qual que é o killstreak secreto já? Killstreak secreto, cara? É, sei lá. Tipo, mob no MW3, tá ligado? Cara, eu vi um vídeo do Hayashi fazendo, cara. E ele falou que não tinha nada não. Merda. Vixi. Sabe que tá mais 3 contra eles, né? Aham. Tá guido dos assassinos contra a guido dos armados. Aqui ó, aqui ó. Tem 2 aqui. Morri. Morri não. Puts, morri. Morri com a sua mina, mano. Ou com a minha mina. Foi a minha mina. Puts. Sou muito burro. Eu já morri com a minha própria... Que bagulhinho choque, tá ligado? Matei mais um. Aí, agora entrou mais gente no time. E o assassino tá quieto por quê? É o silêncio do assassino. Puts. Que merda. Morri. Ah, filho. Morri. A parte mais engraçada foi quando ele gritou no começo do vídeo também. Eu não consegui segurar. Foi double kill. Foi double kill. Não mm. Tem algum assassino aqui. Comigo também, cabinei. Acorda! Me as vitimais. Notícias. Puts, eu cair num buraco, velho! Como, como, é que você fez isso, tio Zé? Se las. Eu tava andando e... Você é um assassino. Trove ali. Fui muito burro. Morri também de novo, por um- Oude. Tem um cara aqui. Eu ia caçar ele, ó. Mas só que... Tia mina. Eu vi um roubo Putz vem 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 Putz tem um cara imitando a gente mano Ele ta vindo só de faca agora também no outro time Isso é muito vacilo, todo mundo quer imitar aqui os assassinos Merda, drop shot não Mas não se esquece de uma coisa A gente é legítimo Matei Olha lá Mano eu sou assassino muito ruim Mano eu sou muito ruim Três pacatas eu acertei cara de perto 5 barra 11 né É um triste fato de Eu vou morrer Eu sou 5 barra 11 mesmo Eu tenho um cara copiando a gente Isso não é legal Tem choque aqui Putz Eu morri por causa do choque cara O triste É É nóis Eu fiquei parado em baixo do negocio pra ver se não morria O legal é quando você dá uma facada no ar e ela fica parada assim no ar É como se tivesse cravado em alguém É to ligado É meio estranho isso dai cara Tem um cara vindo por ali e eu não vou Cara Pior que ele ta igual assassino mesmo ela Se escondendo É legal Ligint Muito bom Chora O cara foi muito mais ágil do que eu É Sabe o que que é bom pra gente cara Que lento Mano como eu errei Como eu errei cara Como eu pude errar Ah Ah Pra quem não sabe aqui galera A gente ta de... No kill conforme É igual eu já viu as tagzinhas né Eu não preciso falar muito Nossa Mano Tá foda Tipo A gente tá no kill conforme daqui Cuica Aqui 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 U baba Nossa Essa foi ridícula H H Hum H H H Lift ci Lindo Me insegura Aqui E Aqui Aqui Olha Meu Amigo Você pegou. Sabe o que você fez? Você morreu pra mim e eu peguei seu caretet. Pode crer lá. Eu nem quis pegar, cara. Eu não quero te ver. Eu não quero te ver. Tem um carinha aqui. Que que é? Tem um carinha aqui, ó. Onde? 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 Não tem nem como matar ele. Eu sou assassino, eu consegui, véi. Ah, eu fiquei tentando matar ele também. Tô aprendendo com os assassinos profissionais aqui. Merda, drop shot, cara. Drop shot é merda. Sério, eu dei drop shot. Quem foi que... Keep calm e aperta contra. Que foi que já colocou o stop swapper aqui, mano? Eu. Foi você? Fui eu. Meu carrinho, meu carrinho. Pô, tamo perdendo, cara. Cadê o pessoal? Aí, ó. Alguém encarrega ele. Você não tem o poder do grito. Eu não tenho, eu não tenho. Meu grito é muito fraco. Fala aí, pão. Ah, não. Foi te quiser. Não, também tô atrás de você. Fala. Ele subindo ali. Aí, ó. Uma vítima ali. Ali, ali, ali. Ali, 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 ali. Ali, 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 ali. Ah, ha, ha. Wave. UAV aguardando ordens. Ó, tem aqui, hein. Time's almost up. Tá aí, ó. UAV inbound. Sai, para de blocar, mano. Tem um cara blocando aqui. Cadê o cara? Ó a música, mano. Nunca ouvi essa música aqui no Black Ops. Ah, perdemos. 9 barra 20. Pô, 17 barra 11. I'm an professional assassin. Ih, foi aí a minha morte, a última? Não, eu matei o cara. Vamo ver. What the fuck? Vixe, pra mim tá mostrando. Não, pra mim tá bugado aqui. Pra mim também bugou. Bom, eu fiz 7 barra 19. Só parece um cara correndo ali. Eu sou um assassin. Bom, deixa eu botar aqui a galera aqui. Pra me despedir tranquilo. Um abraço aí, gente. Quem gostou do vídeo, dê o seu gostei. Quem que tem a sua crítica, dê sua crítica construtiva lá no comentário. E também se inscreva no meu canal pra acompanhar meus vídeos. E aí vocês... Essa hora agora é... E aí vocês...